Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, acabei de ver um frago aqui e eu vou filmar para vocês. Olha quem está aqui dentro do meu vaso de flor. Fiona, o que você está fazendo aí, Fiona? Fiona, o que você está fazendo aí? Deixa eu enxergar essa violeta para cá, hein Fiona? Por que você está dentro do vaso, Fiona? Tanto espaço, hein Fifi? Fifi, hein Fiona? Fiona, por que você está aí, Fiona? Trancada, dentro desse vaso? Ah, Fiona, tem flor aí, Fiona, olha aí, olha aí, a flor de maio. Nossa, Fiona, você está dormindo aí? Hein, Fiona? Fiona? Olha, gente, a Fiona deitou dentro da jardineira da minha mãe. Tem uma flor de cedo ali, ó. Um amudinho de coisa. Vem, Fiona, sai daí, Fifi. Vem, aí. Nossa, suculenta. Menina, o que você estava fazendo aí dentro do vaso? Hein? Hein, meu amor? Olha aqui, olha aqui, a mudinha de suculenta, ó. Toda amassada. Tá vendo, gente? Quando a gente tem um gatinho, o que esses gatos arrumam? Aí eles adoram dormir no vaso de flor. Olha, Fiona? Minha linda, cadê minha lindona? Ah, minha gatona conversadora. Ela adora conversar comigo, hoje ela está quieta. Né? Ahn... Bom, era isso que eu queria mostrar, o Fragra. Tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e dê o joinha, ok? Fica todos com Deus. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL